E no vídeo de hoje da nossa série Princesas da Disney, eu trago pra você uma personagem bem mais moderna. A Princesa Elsa do filme Frozen. Mas você sabia que aquele coração de gelo muito desejado pela maioria de nós nem sempre é positivo? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas antes, deixe o like maroto que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então gente, este é o nosso terceiro episódio da série semanal Princesas da Disney. Já falamos sobre o lado luz e sombra da Princesa Jasmine. Estratégias pra gente superar essa sombra caso a gente se identifique. E já falei aqui pra vocês sobre a Princesa Cinderela. E o quanto esse arquétipo dessa Princesa que vai ao baile e a escende socialmente através do casamento. Quanto isso pode mexer com a nossa psique. Tanto do lado positivo na luz, quanto no negativo na sombra e as estratégias pra superar isso. Não se enganem. As Princesas estão presentes no nosso subconsciente há gerações. E não se enganem achando que aquilo ali ficou na infância. Não, muito do seu subconsciente, da sua personalidade, do seu inconsciente até hoje é refletido nas suas ações. Então vamos revisitar essas figuras da infância pra gente se entender na realidade e como fazer pra superar os obstáculos. Portanto, eu recomendo pra vocês que ainda não viram esses dois episódios. Vou deixar o link direto aqui na descrição. Vejam porque vale muito a pena. Qualquer coisa também compartilhem com as amigas que gostam das outras princesas. Que eram o ídolo da infância. Então compartilhe porque pode estar interferindo na vida da sua amiga até hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Princesa Elsa. Essa aqui é uma princesa mais moderna, da nova geração. Mas que muitas mães adultas também gostaram desse filme. Na verdade foi um sucesso imenso da Disney. Com vários recordes de bilheteria. Porque ela representa justamente essa mulher do novo tempo. Essa mulher com um empoderamento. Ela é uma das primeiras princesas que não teve um príncipe. Apesar da irmã se casar, né? Se é a princesa tradicional, ela vem como uma personagem principal. E com um contraponto do empoderamento. Dela se resolver sozinha dos seus problemas. Sem a necessidade de ter essa figura masculina do príncipe. Mas pra você que não lembra da história dela. Ou nem conhece. Dá uma olhadinha nesse resumo que eu fiz. Como na maioria dos filmes da Disney. Frozen também foi inspirado num conto chamado Rainha do Gelo. E a história se passa entre duas irmãs. Elsa, a mais velha e também com superpoderes de criar tudo a partir do gelo. E Anna, que é um pouco desajeitada e mais nova. Quando os pais delas morrem, Elsa precisa assumir a coroa. E entende o quanto os seus poderes são maravilhosos e incríveis. E o quanto também eles podem causar mal às pessoas que estão junto dela. As pessoas que ela mais ama. E aí ela foge. Constrói seu próprio reinado de gelo. E a atrapalhada e amorosa Anna vai então em busca desse relacionamento com uma irmã. Ao lado de um jovem montanista. E aí acontecem várias e várias aventuras. Junto com uma reina e um boneco de neve falante. Mas a maior lição de Frozen, ao contrário das outras princesas. É que essa, o amor é entre irmãs. E não entre um príncipe. E Anna precisa, com toda a sua doçura e também inocência, quebrar o coração de gelo da irmã Elsa. Pelo lado luz, Elsa tem poderes especiais. Tem prosperidade, empoderamento, coragem, ousadia, mente estratégica, autossuficiência, elegância, proteção, liberdade, raciocínio rápido, inteligência, nobreza, responsabilidade, cordialidade. É uma boa governante e também é bastante calma. Agora me fale a verdade. Pra você que assim como eu, tem um coração normalmente mais sensível, que já sofreu muito com o amor, é ou não é um grande presente o lado sombra do coração de gelo da Elsa? Escreve aqui nos comentários. Mas como diria minha avó, tudo demais é exagero. Esse lado sombra pode se desenvolver em outras características não tão agradáveis que na verdade mascaram uma certa carência afetiva que a Elsa tinha na infância, o que acabou gerando um egoísmo, porque ela precisou viver dentro daquele universo, daquele quarto que era pra ela. E na verdade a frieza é um recalque, já que ela precisou criar barreiras pra não sofrer com a opinião dos outros e também não machucar aqueles que ela mais amava. E por causa dessa solidão involuntária, ela acabou ficando muito introspectiva, solitária mesmo de uma forma geral, sem conseguir expressar os seus sentimentos, fechando as portas para o amor e a afetividade, até mesmo da irmã que estava na mesma casa, no mesmo castelo que ela. E dessa forma, falta pra este arquétipo, de uma forma geral, num lado sombra, a sociabilidade, ela não sabe lidar com a sociedade em geral em termos de modos, em termos também de empatia. Mi, e como identificar se eu tenho esse coração de gelo da Princesa Elsa na minha vida dos relacionamentos? Vou te contar agora. Muitas vezes, estar solteira, solteiro, não significa que a pessoa não quer um amor, mas que tem medo de se machucar com o companheiro ou companheira. O lado frose também aparece quando a gente não consegue ser recíproco nas relações, quando a autossuficiência vem de forma exagerada e a gente não precisa ou não quer estar com ninguém. Fazer a Elsa é ser intocável ou inacessível aos relacionamentos afetivos, é colocar distância nas pessoas, é esconder uma carência e ter medo de se apegar aos outros, é ser insensível às necessidades das pessoas que nos cercam e é também não demonstrar nenhum sentimento. Se identificou com algumas dessas características? Então lá vai, mais uma vez eu pedi auxílio à minha mãe, que é psicóloga clínica há mais de 40 anos, arroba psiveramarques, sigam muito ela lá no Instagram, porque tem muito conteúdo interessante que vale a pena, não é dica só de filha coruja, mas aí conversando com ela a gente elaborou 12 estratégias comportamentais para você superar esse coração de gelo da Elsa. Dica número 1, aprenda a expressar melhor os seus sentimentos. Dica número 2, tente de uma forma geral compartilhar tanto aprendizagens quanto frustrações com outras pessoas, não guarde tudo para si. Aprenda a dizer não quando uma situação te desagrada, aprenda a relaxar de vez em quando, responsabilidade é boa, mas a gente precisa conservar os nossos momentos de lazer. Tenha uma personalidade menos controladora, deixe de ser centralizadora nas suas ações e decisões e converse sempre com os outros, para juntos gerarem uma sociabilidade e uma decisão melhor para todo mundo. Portanto, aprenda a delegar responsabilidades para as outras pessoas e viva de uma forma mais intuitiva, siga o seu coração ao invés de todo momento seguir a razão. Outra coisa importante, pare agora de bancar a perfeita, o perfeito. Aprenda também com seus erros, abrace suas sombras ao invés de recalcá-las e dizer que aquilo não faz parte da sua personalidade. Faz sim, abrace e viva de uma forma mais leve. E por último, reaprenda a sonhar, esteja próximo verdadeiramente das pessoas que você ama. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar. Escreve aqui nos comentários se você tem a síndrome da Elsa do coração de gelo, que a gente vai amar saber a sua história e a sua experiência. E se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, tudo sobre o mundo dos arquétipos. Um beijo, tamo junto e até a próxima. Ah, e se você quer ativar um arquétipo de forma profissional, faz uma consultoria comigo. Por apenas R$ 97,00, nós vamos ter três momentos de ativação. O primeiro, juntas, nós vamos conversar e escolher o melhor arquétipo para o seu caso. Lembrando que quando a gente ativa um arquétipo errado, é muito possível ter catarses e situações complicadas, até mesmo perda financeira. Então, não é brincadeira. É uma situação muito séria a escolha do arquétipo. Em seguida, eu vou preparar todo o seu material de ativação com técnicas profissionais e, por último, vou te acompanhar monitorando no WhatsApp 21 dias dessa jornada de ativação. Se você está interessada, interessada, eu vou deixar o link direto aqui na descrição. marque já o seu horário porque restam poucas vagas. Música 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 Música